Fala galera, tudo bem com vocês? Yasser aqui de volta e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo explorando uma plataforma de streaming, dessa vez a Starz Play. E não confundir com a plataforma da Disney, o Star Plus, que tá na justiça lá, porque o nome é parecido, né? Não é a plataforma da Disney. Essa plataforma, na verdade, ela é pouco conhecida até, né? Tem pouco tempo que tá no Brasil, mas ela não é muito falada, né? E é por isso que eu decidi trazer. Eu assinei ela há um tempo atrás, eu já assisti algumas séries, já explorei um pouco a plataforma. Então eu queria trazer pra mostrar pra vocês, pra vocês terem a oportunidade de conhecer, talvez, uma plataforma que vocês nem sabiam que existia ou, às vezes, tinha curiosidade, mas não queria assinar e, enfim, não sabe como que é. Então eu vou mostrar, vou falar das vantagens e desvantagens e aí você vai saber se é bom pra você ou não, se vale a pena você assinar ou não. Então, primeiro, eu vou mostrar um pouco aqui da interface, depois a gente fala um pouco das vantagens e desvantagens da plataforma, beleza? E, bom, algumas características, talvez, que seja legal você saber do Starz Play, né? O Starz Play, ele, na verdade, é uma plataforma de streaming de um canal de televisão chamado Starz, né? Esse canal não tá disponível no Brasil, na verdade, são vários canais, né, dessa marca, que produzem séries já há algum tempo e aí eles lançaram, então, recentemente esse Starz Play pra colocar as suas produções sob demanda, né? Pra você pagar uma mensalidade e assistir. Então, sim, eles têm muitas séries originais que eles fazem para a televisão e aí vem com exclusividade pra cá. E também, como esse canal não tem no Brasil, então é uma forma da gente ter acesso a isso também, sem ter que ficar dependendo de algum outro canal licenciar, né? E, mais ainda, né, esse canal de TV Starz Play, ele é da Lionsgate, que é um estúdio de cinema, responsável por Jogos Vorazes, pela série John Wick, Divergente, enfim, outras grandes séries. Quem conhece a Lionsgate sabe que eles fazem muitos filmes, né? Então, também, isso é uma vantagem. O preço, por enquanto, tá em R$14,90 a mensalidade. É disponível pra quatro telas, então você pode dividir com quatro pessoas, né, pra assistir em quatro tipos de dispositivos diferentes. E tem um aplicativo pra iOS, pra Android, eu acho que tem pra PlayStation também. Eu não sei se tem pra Smart TV, mas eu sei que dá pra você acessar através de um Chromecast ou numa Smart TV aí. Então, mesmo que não tenha aplicativo, você pode entrar pelo site. Mas, enfim, essas são as características técnicas, vamos mostrar um pouco da plataforma, né? Aqui, de modo geral, você vê que é o padrão, né? Tem a página inicial, dividir por séries, por filmes, por lista de reprodução, que serão as séries e filmes que você adicionou pra assistir depois, e buscar, né? A gente vai falar daqui a pouco. Aqui ele já te dá algumas séries em destaque, então você vai ver que tem essas bolinhas aqui do que ele destaca pra você assistir. O Continuar Assistindo, se você já começou a assistir alguma coisa. O que é popular na plataforma, né? O que tá em alta, digamos assim. E aqui as séries originais e exclusivas que eles têm, você pode ir passando por aqui e ver também. Tem aqui os adicionados recentemente, né? Que alguns filmes que eles adicionaram na plataforma. Aqui algum destaque também de outra série. Aí dividir aqui por categorias, né? Tipo, thrillers. Se você gostou da série The Act, então eles te recomendam alguma coisa. Então ele já separa por algumas categorias. Se a gente for aqui, por exemplo, em séries, né? Vai se separar só por séries, vai ter as mesmas categorias aqui. Ou você pode buscar, né? E aí, se você passar o mouse aqui por buscar, você vai ver que ele já separa por várias séries aqui. Opa! Por várias séries que são as originais e exclusivas. Já tem logo aqui, você já pode clicar direto. Ou você pode buscar por categorias, né? Então vamos, por exemplo, pegar a drama. Vou clicar aqui em drama. E aí ele vai trazer tudo que tem de drama, né? Na verdade, é assim, ó. Eu não sei se é tudo. Porque você vai ver que, ó. Eu já cheguei no fim, entendeu? Acabou. Então eu não sei se isso é literalmente tudo que eles têm em drama. Ou se o sistema de busca deles não é tão bom assim. E aí ele só mostra, tipo, uma pequena parte. Aí você teria que buscar por nome. Então se eu chegar aqui, por exemplo, e clicar jogos vorazes, por exemplo. Que é da Lionsgate. Você vai ver que já vai aparecer aqui os três filmes da série. Inclusive isso é uma coisa, tá? Que é uma desvantagem que eu vou mencionar depois. Por quê? É da Lionsgate, mas não tem todos os títulos da Lionsgate aqui. É meio estranho, né? Mas enfim. Mas uma coisa que eu achei legal da busca é que se você pesquisar aqui, por exemplo. Eu cliquei em busca, tá? E aí eu vou clicar em ação. Ele vai carregar tudo que tem de ação aqui. Mas ele tem esses filtros que eu posso usar. Então, por exemplo, eu quero só os filmes de ação dos anos 90. Então você clica aqui nos anos 90. Clica em aplicar. E aqui ele não mostrou nenhum resultado. Então eu não tenho nenhum filme de ação dos anos 90. O que também eu não sei se é o sistema de busca deles que é ruim ou se realmente eles não têm, né? Mas, por exemplo, eu vou colocar aqui 2010 então e aplicar de novo. Ele vai mostrar tudo que é de ação dos anos de 2010 até 2020, né? Ou eu quero, por exemplo, uma série que seja de 20 a 40 minutos apenas e na categoria ação. Então você aplica. Não tem nenhuma, né? Aqui não mostrou nenhuma. Vamos ver na categoria comédia, né? Eu vou clicar aqui em comédia e vou colocar aqui de 20 a 40 minutos e vou em aplicar. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Aparentemente não também. Realmente não tem. Então assim, eu acho que o sistema de busca deles é meio estranho. Deixa eu testar aqui, ó. Vou colocar comédia de 40 a 60 minutos. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não apareceu nada. Vamos tirar a classificação. Aí apareceu uma série. Ou seja, eles têm uma série de comédia. Mas esse que é um ponto, tá? Que é um pouco ruim da plataforma. Ele tá falando que só tem essa uma série de comédia que é essa Around the World. Beleza. Só que se você for aqui na página inicial e você passar aqui, né? Você vai ver que aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. O tanto de temporadas e qual a classificação. Aqui no caso é drama. Esse aqui é drama e tal. Se eu for passando aqui, ó. Tive que passar um monte, mas chegamos, tá? Por exemplo, aqui, ó. The Great. É uma série daqui também que é original, né? Dessa plataforma. E tá aqui, ó. Comédia, drama. Ou seja, ele coloca aqui a classificação como comédia. Mas quando eu pesquiso por comédia, essa série simplesmente não aparece, entendeu? Essa série não é exclusivamente comédia. Ela é drama também. Muito mais drama do que comédia. Mas poderia aparecer lá e não aparece. Então, assim. O sistema de busca deles e a classificação aqui de comédia. Isso aqui não é completo, tá? Você vai buscar comédia e vai aparecer um. Você vai falar, nossa, não tem. Tem. Mas é que eles não mostram tudo. Então, o mais ideal é que você veja uma lista de, ah, melhores séries do Stars Replay. Ou que você busque por uma série que você já conhece, que você sabe que é daqui, você escreva por nome. Ou que você vá vendo aqui na página inicial o que é mais popular, tá? Eu não sei como que é essa classificação no aplicativo. Mas pelo menos no site é dessa forma. Você vai reparar que a maioria, a grande parte das séries deles são drama, drama de época ou de crimes, né? Então, assim. A maioria das séries, claro, tem suspense, tem alguma comédia aqui ou ali. Mas eles são muito mais focados nessas séries de um conteúdo mais adulto, um conteúdo mais sério, dramático, do que em séries de comédia ou em série que é aquela que você vai colocar só pra relaxar, ou série meio boba, ou enfim. É sempre uma série mais dramática, sabe? Sempre uma série mais de suspense, mais de drama. Até tem alguma coisinha de ação, mas é muito focado no drama. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, essa plataforma vai ter muito disso pra te entregar. Já se você quer algo como a Netflix, que tem tipo, ah, tem coisa pra criança, tem coisa pra adulto, tem coisa pra família, tem animações, tem comédia, aqui vai ter bem menos, tá? Documentário tem alguns, comédia são bem poucas e geralmente é misturado com drama. Então, é muito focado pra quem gosta de drama e pra quem gosta de suspense e pra quem gosta de filmes e séries de época. E esse é um outro ponto também. Se você não é muito da série e gosta de assistir filme, essa plataforma vai te deixar desejar. Por quê? Apesar da Lionsgate ser dona, não tem nenhum filme exclusivo. Eles não fazem filme. Todo o conteúdo que a Star Z Play apresenta são séries que eles acabaram fazendo pra televisão e trouxeram aqui pra plataforma. Então, eles são muito fortes em séries, são séries muito boas, séries muito renomadas, como por exemplo aqui tem Power, tem The Act, Little Birds, The Spanish Princess, The White Princess, Luthor, que é bem famosa, Penny Dreadful, Castle Rock, tem muitas séries aqui que são muito famosas, sabe? Tem uma que não tá aparecendo aqui, Spartacus, tá aparecendo aqui Spartacus. Então, eles têm muitas séries renomadas, muitas séries boas, porém, filmes vão ser da Lionsgate um pouco mais antigos. E isso é uma coisa que eu tinha comentado antes que eu vou retomar aqui que é. Por exemplo, a Lionsgate é dona da série Jogos Vorazes. São quatro filmes, né? Jogos Vorazes, Em Chamas, A Esperança Parte 1 e A Esperança Parte 2. Aqui você vai encontrar Em Chamas, A Esperança Parte 1 e Parte 2, mas não vai ter o primeiro que é justamente o Jogos Vorazes, sendo que na Amazon Prime tem. Não sei se eles fizeram algum acordo de exclusividade aí, esse filme tá lá e até acabar esse acordo pra eles trazerem de volta, não sei, mas simplesmente não tem aqui pra você poder assistir um filme que é da Lionsgate, que é dona dessa plataforma. Então, assim, eles são muito fracos em relação ao filme. Você vai ver filme, por exemplo, eu vi aqui no catálogo que eles têm La La Land, que é um filme que foi distribuído pela Lionsgate nos Estados Unidos. Então, beleza, é um filme razoavelmente recente, tem La La Land aqui, beleza. Só que não é um filme exclusivo dessa plataforma. Por quê? Como a Lionsgate, ela não é tão grande quanto uma Disney, que pode ter uma plataforma só com produções dela e aquilo ser exclusivo e ela ganhar muito dinheiro ainda, trazendo assinaturas, a Lionsgate, ela precisa que esses filmes sejam vendidos por aí. Então, você vai encontrar La La Land, por exemplo, pra alugar no Google Play ou no YouTube por R$2,90, que eu tava vendo aqui agora há pouco. Então, é um aluguel muito barato. E você também encontra por assinatura na Telecine. Então, se você assina a Telecine, você também consegue assistir por lá. E você pode assistir aqui pela Star Plays, mas apesar de ser distribuído por ela, não é exclusivo da plataforma, né? Então, muitos dos filmes que vai ter aqui não são exclusivos. Você vai encontrar em vários outros lugares, ou pra alugar, ou pra assistir. Séries, por outro lado, eles acabam tendo algumas exclusividades. Então, as séries que são do canal de TV Star Z, são exclusivas da plataforma Star Z Play. Tanto que você fala, ah, mas eu já assisti Spartacus na Netflix. Beleza, mas provavelmente acabou aquele contrato, eles trouxeram pra Star Z e agora tá aqui, né? Então, muitas dessas séries que você já viu em outro lugar, agora são exclusivas daqui. Essas são as vantagens, tá? Tem bastante série boa de drama, tá? Então, se você gosta de drama e de série de época, vai ter bastante série boa pra você assistir. Se você precisa de várias telas, são quatro telas por um preço razoavelmente baixo, que é R$14,90. E eu já vi pelo menos umas duas vezes eles fazerem promoções pra você assinar por R$9,90 durante os seis primeiros meses. Então, sempre tem uma promoção boa aí. É uma das plataformas mais baratas que tem. Você fala, ah, mas tem muito que melhorar. Sim, a plataforma de busca deles, a própria plataforma, apesar de ser bonita, apesar de ser intuitiva, o sistema de busca é meio ruim, precisa melhorar. Mas é uma plataforma que é muito barata pra você assinar e tem séries de extrema qualidade, né? Então, é aquela coisa, né? Você tem que decidir. Pra mim, vale a pena. Eu tô pagando já algum tempo, tô assinando, tô assistindo algumas séries, tô gostando bastante, porque eu gosto de séries de drama, eu gosto de séries de época, então eu gosto de assistir e consumir esses conteúdos. Se você vai pro lado do filme, não é muito pra você. Você pode encontrar esses filmes em outro lugar sem ter que assinar mais um stream. E se você gosta daquelas séries mais de comédia ou umas séries mais leves, às vezes quer um conteúdo mais de animação, mais infantil, dificilmente você vai encontrar aqui. Ah, outra coisa legal também é que você pode assinar a Starz através do próprio site deles, né? Você pode ver aqui, ó, starsz.com, ou se você colocar starszplay.com, vai dar na mesma. Você pode assinar direto por aqui, ou você pode assinar através dos canais da Amazon Prime. Então, ah, já assina o Prime, posso assinar por lá? Pode. Você assinando pela Prime, todo o conteúdo da Starz Play vai estar lá. Você vai sempre entrar na Prime e tudo que for da Starz vai estar lá pra você também, você não precisa ficar acessando duas plataformas. Eu assinei separado, né? Na época que eu assinei. Então, se eu quiser assistir algo da Starz, eu tenho que entrar no site da Starz. Se eu quiser assistir algo da Prime, eu tenho que acessar a Amazon Prime. Então, fica como duas plataformas diferentes. Eu não tenho como conectar, tá? Então, todo o conteúdo lá que fala, ah, isso aqui é exclusivo da Starz, eu teria que entrar na Starz pra procurar. Eu não consigo assistir através da Prime. Se você assinou através da Prime, você também provavelmente não consegue acessar a plataforma individual. Você teria que acessar sempre através da Prime. Agora, se você ficou interessado em assinar, então eu vou deixar dois links pra você na descrição, tá? Um pra você assinar a Amazon Prime Video e outra pra você assinar o canal da Starz Play dentro da Amazon Prime, tá? Esse é um link de associado. Então, você ajuda o canal se você assinar por ali. Mas também fica à vontade pra entrar no site da Starz Play e assinar separado, se for o seu caso. Se você já assinou ou já vai assinar e você precisa saber o que assistir, eu também fiz um vídeo que você tá vendo aí sobre séries, cinco séries pra você assistir na Starz Play, que valem a pena. Séries muito boas e séries renomadas. Então, se você ficou curioso, é só clicar ali que eu vou te indicar, então, as cinco primeiras séries que você vai ter que assistir assim que você assinar, beleza? Muito obrigado pra vocês que assistiram. A gente se vê no próximo vídeo e bui!